Oi, tia. Oi. No final da aula, eu vou te mostrar esse livro aqui, ó. Tá, mas a tia hoje, Miguel, não vai poder ficar muito não, porque quando acabar nossa aulinha assim que vim, tia, tia vai entrar numa reuniãozinha, tá? Uhum. Tia. E hoje a tia fica te devendo, tá? Tia, eu vim avisar pra você que eu já acabei a página 294. Show, a tia botou lá pensando em você também. Eu também, tia. Tia, página 34. E ela também, eu vi ela copiando. Tia. Gente, duas pessoas falando, eu já não entendo, imagina três. Galera, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Antes que eu esqueça, né? O livro tá entrando. Olha só. Aula de arte faz parte da nossa aula. A tia observa que quando chega a aula de arte, só onde a gente sai, tá? A tia tá anotando quem tá participando da aula de arte, quem não tá. Tá ok? A aula de arte faz parte da nossa aula. Quando a gente tá na escola. Alguém vai embora na aula de arte? Todo mundo participa da aula de arte, não participa? Ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Por que aqui na aula de arte, só onde a gente sai? Eu não achava. Eu não vi, eu vi, eu vi, eu vi. Sumiu. Tá, gente? Ah, tia, eu não participo porque eu não tenho material. Não tem problema, participa. A gente dá um jeitinho, faz um desenho. Entendeu, galerinha? Não tem por que não participar por causa do material. A gente dá um jeito. Tudo tem um jeitinho. A tia, esses dias, deu um trabalhinho com material aí, que tinha um ninho que não tinha. O que ele fez? Pegou lápis de cor e fez um desenho. A tia aceitou. Tá? Ok? Vamos lá, gente. Livro de português aí, página 34. Tia? Oi? Oi, é a vó da Isabela. Oi, tudo bem? Tudo. Olha só, a Isabela não conseguiu fazer o dever de produção textual, porque eu não consegui abrir o arquivo. Eu consegui abrir agora de tarde, tá bom? Tá bom, não tem problema não. Então tá. Boa aula. Obrigada. Vamos lá, galerinha. Página 34. A gente começa a ver essa imagem bonitinha aí. Quem gostou, gente? Oh! Eu? Quem falou eu assim tão longo? Eu gostei. Gostaram dessa figura? Quem é esse animal? Acho que é um macaco. Ou um chimpanzé. É. Um macaquinho, né, Jé? Esse macaquinho, ele vive aonde, gente? Na floresta. Na floresta, né? Nessa imagem aí, tem uma frasezinha, né? O que os olhos não veem, a natureza sente. Vocês sabem me dizer o que significa essa frase nessa figurinha aí? Nessa ilustração? Podem olhar, ver tudo direitinho. A gente está vendo aí umas árvores atrás do nosso amiguinho aí, nosso macaquinho. Ele está olhando. Será que ele está olhando para a gente? Ah, meu Deus! Tem que... A gente estava falando agora há pouco de quê, gente? Reciclagem. Para não... Página 34 de português. Para não prejudicar o quê, gente? A natureza. A natureza. Então, olha o som. O que que não resolve o macaco aí? A natureza, né? Olha as árvores. Né? E aí, essa frase quis dizer o seguinte. O que os olhos não veem, a natureza sente. Quantas pessoas prejudicam aí o nosso meio ambiente, joga lixo no chão. Faz tanta sujeira, né? E não percebe o mal que está fazendo. A natureza percebe, né? A natureza sente isso. A gente pode ver pelas destruições. Como fica feio quando a gente deixa o lixo no chão, quando a gente prejudica a natureza, né, gente? A tia deu uns exemplos aí. Mas vocês sabem me dizer que ações do ser humano causam a destruição do meio ambiente? A tia já falou, né? Vamos ver se vocês lembram. Eu, tia? Fala, meu amor. Não jogar lixo no chão. Isso aí. O que mais? A gente tem que ver os animais. Exatamente. Ainda tem os animais que ficam nas florestas, por aí soltos. Não fazem queimadas. Exatamente. Queimadas, né, gente? Prejudica o meio ambiente. O que mais? Agora me responde uma coisa, gente. No nosso dia a dia, nós... Oi, Carinha. Fala, amor. Não jogar lixo no mar. No mar, exatamente. Lixo no mar também, né, gente? Deixa o nosso mar sujo. Isso. Feio. E a gente, gente? O que a gente faz para preservar a natureza? Todos os dias, quais são as nossas atitudes para preservar a natureza? Catar o lixo do chão e colocar no lixo. Sim, Isabela. Muito bem. O que mais, gente? Organizar o lixo. Organizar o lixo. E isso. E, Roberta, repete para ti, meu amor. Não jogar lixo na rua. Isso. Não jogar. Não jogar lixo. Isso. Não jogar lixo. Não jogar lixo. Não jogar lixo. Saberam? Só um minutinho. Deixa a Roberta terminar, porque a tia não está escondendo ela direito. Isso aí, Roberta. Muito bem, amor. E a tia já até falou aqui o seguinte. Olha só. Observe. Oi? Oi? Tem que tirar os lixos da praia. Tem gente que está escondendo lata de lixo que acabou de beber na areia da praia. E fica feio, né? Fica sujo, fica feio. Fica sujo. Isso aí mostra que a pessoa que está fazendo isso, na minha opinião, não tem higiene nenhuma, né, gente? Porque quando a gente vai à praia, a gente tem que levar um saquinho para botar o lixo dentro do saquinho. Ah, vou jogar aqui no canto da areia que ninguém vai ver. Gente, não pode, né? Prejudica a praia tão bonita, né? Vamos lá. Aí a gente está observando essa imagem. A tia já até falou sobre ela. Oi? E sabe por que o mar fica tão poluído? Por quê? Porque, às vezes, as pessoas jogam um lixo na areia. Aí, quando a correnteza do mar vem, ou a chuva, leva as embalagens tudo dentro do mar. É isso aí, com certeza. E aí, gente, esse macaquinho aí, essa imagem que a gente está vendo, é um anúncio de uma propaganda, tá? Ela tem um determinado assunto que a tia já até falou aqui. Vocês lembram qual é o assunto? Eu lembro mais ou menos. Então, fala, meu amor. A tia falou qual é o assunto. E a gente está falando sobre isso aqui. Não, mas a tia falou... Isso! Preservar a natureza, né? Preservar os animais, a natureza. Muito bem. Então, vamos fazer essa paginazinha 35 aí, galerinha? 35. Ó, as informações são referentes a esse anúncio de propaganda aí, tá bom? E a tia vai aproveitar o que vocês estão fazendo. Alguém não fez agenda? Alguém não fez agenda? Eu fiz agenda. A tia está perguntando quem não fez. Alguém não fez agenda? Todo mundo fez? Tia! Oi, Emê! Na letra A, tem que marcar dois quadrados ou um? Não, tem mais de um. Na verdade, tem três. Ai, meu Deus! Dei a dica. Vamos lá, chamada. Não fez agenda, Maria Gabriela? A tia vai botar lá para você. Tia, pode pintar de qualquer cor? Pode pintar de qualquer cor. Eu aconselho, nesse caso, pintar de lápis. Tá? Pintar o quê? Não dever, gente. É só procurar aí. Agenda no chat. Agenda no chat. Agenda no chat. Agenda está no chat. Vou fazer a chamada, tá? Aime. Presente. Ana Beatriz Maciel. Presente. Ana Beatriz Dias. Presente. Galerinha, essa atividade dessa página é a interpretação de texto. Vocês têm que voltar no anúncio da propaganda, João Miguel. Só um minutinho, meu amor. Tem que voltar no anúncio da propaganda, tem que olhar, tem que ver o que vocês entenderam. É a interpretação de texto. E leia o enunciado quantas vezes for preciso. Tia, você tem que ler uma página de livro? Uma página só, 35. Tia, na letra A é para marcar mais de uma, eu escolhi. Sim, sim, mais de uma. Andrei, chamada, gente. Andrei. Fábio, quer falar alguma coisa? Qual página? Página 35. Andrei. Presente. Tia, acabei. Bernardo. Bernardo. Miguel Fogageiro, vamos fazer o dever, Miguel? Bruna. Ô, tia, eu acho que a Bruna não está conseguindo entrar. Tá. Caio. 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 Ô, Pedro, a Folha 34 foi a interpretação que a gente fez oral. Você vai fazer a página 35. Caio. Ô, tia. Gente, deixa a tia... Oi. Eu não tenho... Gente, deixa só a tia acabar a agenda rapidinho, que a tia volta para falar com vocês, tá bom? Daniel. Presente. Enquanto isso, vocês lêem várias vezes os enunciados, quantas vezes for preciso. Davi. Porque só assim vocês vão aprender a fazer a interpretação de texto. Davi. Davi, eu sei que você está aí. Davi. Tia, terminei. Ok. Enzo. Eu já acabei. Enzo. Enzo. Hoje está demorando, Enzo. Ah. Fábio. Ok, Davi. Fábio. Presente. Ingrid. Presente. Isabela de Araújo. Presente, tia. Isabela Monteiro. Presente. João Gabriel. Presente. João Miguel. Presente. João Otávio. Presente. João Vitor. João hoje não está aí. Camille. Presente, tia. Kevin. Kiara. Presente. Luiz. Luiz Gustavo. Maria Eduarda Dias. Presente. Maria Eduarda do Nascimento. Maria Eduarda Souza. Presente, tia. Está tudo bem, Maria Eduarda Souza? Sim. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Show. Miguel Cardoso. Maria Eduarda Souza. Vamos parar de brincar com desativar som. Oi. Tia. Você já fez o dever, Maria Eduarda Souza? Tia. Tia. Estou fazendo. Pois é. Então faz o dever e para de ficar desativando o som das pessoas. Tia. Miguel Fogageiro. Liza, só um minutinho que a tia não acabou ainda. Presente. Pedro. Pedro. Rafaela. 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 Rafa, está aí? Rafa, está aí? Roberta. Rafaela. Presente. Samuel. Presente. Tudo bem, Samuel? Aham. Tiago. Tia, você me chamou? Chamei e já dei presença, que eu vi que você caiu aí. Tiago. Tiagão. Presente. Beatriz Soares. Bia, estava aí. Está, ela está. Não estava, ela está, né, Bia? Isabela, agora pode falar, o que houve? Tia. Oi, tia. Eu não entendi. Eu não entendi A e a B. Pois é, só que você vai ter que olhar o anúncio da propaganda e interpretar ela. Tá bom. Lê o anunciado com a tia. Lê o anunciado para a tia. É, o número um? Sim. O que eu disse não, bem. Não, não. Isabela, na página 85, número um, releia a frase. Ah, você está lendo. Então, vamos lá. E parece em destaque no anúncio. Ah, lê. Lê, Isabela. É o número um, né, tia? Sim, meu amor, está indo certo. O que os olhos não lê, a natureza não, a natureza sente. Isso, agora lê a letra A para a tia. Essa frase é chamada slogan. Slogan. Slogan é aquela frase principal que tem em um anúncio, em uma propaganda. Ah, tá. Assinale as alternativas que apresentam suas características. Então, tem quatro frases aí, que você vai olhar essa frase, as frases. Texto curto, texto longo, texto que causa impacto e texto de fácil memorização. Você vai ler essa frase que está aí em cima, nesse quadradinho amarelo, e vai ver qual desses aqui você vai marcar com X. Qual representa aí as características desse textinho aí? Só que aí é a interpretação. Tia. Oi, Maria Eduarda Nascimento. É que página? 35. Tá. Ok, querida. Por que que você não quer que eu te veja? Maria Eduarda Nascimento, a tia gosta de ver. A tia tem saudade de você, hein? Eu tô acabando de falar com ela, tia. Olha, tia, ela entrou ainda agora, depois do intervalo, porque ela tá muito, muito gripada, tossindo muito mesmo. Padinha. Então, aí agora eu dei há pouco tempo o remédio, ela cessou um pouquinho a tosse. Mas eu tô até com medo de dar febre. Tô falando com a pediatra dela, entendeu? Entendi. Mas e ela se sente bem com a câmera desligada? Deixa hoje ela assim, não tem problema não. É, mas eu sempre falo com ela que eu quero a câmera ligada, porque a tia tem que ver. Pra ela ou pro irmão? Eu falo sempre. Eu falo isso também. Eu gosto muito de ver os alunos, né? É a mesma... Sempre falo que... Às vezes o aluno quer falar alguma coisa, a pessoa, se todo mundo tiver com a câmera desligada, é bom a gente ver os aluninhos, como se fosse nossa sala de aula, né, gente? É, tia. E eu te peço que tiver alguma coisa dela atrasada aí, coisa... Porque online eu fico do lado dela, mas não fico o tempo todo, entendeu? Entendi. Eu deixo de estar à vontade com você, dentro do quarto. E aí, se tiver alguma coisa pendente, você pode me passar pelo meu zap, fazendo favor? Ok, pode deixar. Obrigada, tá, tia? Não, não. Melhoras pra Maria Eduarda. Obrigada. Vamos lá, galerinha? Dever facinho, facinho desse? Ah, vamos que nessa. Vamos lá. Olha aí, olha aqui. Quem tá olhando pra gente aí, ó? Viu? Vamos lá. Olha, nós até falamos sobre essas frases aqui, né, gente? Mas vou fazer essa pergunta de novo. O assunto do anúncio é o mesmo que você imaginou observar a imagem dele? Quando você olhou a primeira vez pra imagem do anúncio, vocês imaginaram que fosse falando sobre a preservação da natureza? Não, tia. Por quê? Porque aparecia aquele, sei lá, vai ser aquele que ele queria falar outra coisa, sem falar da natureza. É, porque a gente, às vezes, olha pra uma imagem, imagina uma coisa, e quando a gente vai estudar essa imagem, estudar esses anúncios, a gente vai ver que é outra coisa, né? Mas, olha só, a gente tem uns animais, tem as árvores atrás, a gente já podia dizer que a gente estava falando da natureza, né? E a gente só foi entender quando a gente leu a frase, o slogan, né? O que os olhos não vêem, a natureza sente. E o que mais chamou a atenção de vocês nesse anúncio? Ai, foi o macaco tampando a imagem do macaco. Eu percebi, o macaco ia falar sobre a natureza, porque, olha, já foto. É verdade. A foto é da natureza. E a gente pode respeitar a natureza, porque é muito importante para os animais, as árvores fazem parte da natureza e é importante para os pássaros. Isso, a natureza dos bichinhos, pássaros, animais, né? Sentem, né? Quando a gente prejudica a natureza, as árvores, né? Sabe por que a natureza é importante para os animais? Porque eles moram lá. Isso, com certeza. Isso aí. Muito bem. Não pode ser muito. Tá certo? Show, galerinha. Olha aqui. Aí a gente foi aqui para a interpretação escrita. Número um, releia a frase que aparece em destaque no anúncio. O que os olhos não veem, a natureza sente. Letra A. Essa frase, gente, é chamada de slogan. Slogan é todo anúncio que tem uma frase principal lá, que se destaca, que chama a nossa atenção, né? A gente chama de slogan. Tá? Assinale as alternativas que apresentam suas características. É um texto curto? Sim. Sim. Então, a gente vai marcar aí que é um texto curto. É um texto longo? Não. Não, né? É um texto curto. Esse texto causa impacto? Sim. Ou? Sim. Sim. Por quê? Porque, né? Você vê ali o macaquinho, tá dizendo aquela cara triste, a frase chamando atenção, porque está prejudicando, né? Falando sobre a preservação da natureza. E aí, esse macaquinho tristinho aí, não chama atenção? Olha a carinha dele, gente. Olha. E aí, então a gente vai marcar aqui. Ok. E é um texto de fácil memorização? Sim. Sim. A gente... É fácil a gente gravar, memorizar uma frase dessa, né? O que os olhos não vêm, a natureza sente. Sente. Agora, letra B. Esse slogan que a gente leu se refere a um ditado popular, tá? Assinale a alternativa que apresenta esse ditado. A gente já escutou essa frase, esse ditado popular, mas com uma diferençazinha nele. Qual era, gente? O que os olhos não vêm, a natureza sente. Isso. Essa frase foi modificada para chamar a atenção no anúncio, para falar sobre a natureza. Mas esse ditado é o coração. O que os olhos não vêm, o coração não sente. Tá? Ok. E o número dois. Pinte o nome dos animais que aparecem nos anúncios. Quais são? Macaco. Gente, esse é o mais difícil, né? Macaco. Macaco. Vou pintar aqui do meu jeito, mas vocês podem pintar o quadradinho todo, tá? Tia, hoje eu vou fazer algo de arte. Sim, senhorita. Sim, senhorita. Página 36. Eu já tinha pintado o quadradinho. Já, Roberta. Muito bem, Roberta. Tia, então hoje vai terminar mais tarde, não é? É, Isabela. Você termina às 5h20 hoje. Vamos lá. 36. Vou botar até no chat, tá? No número 3 da página 6, pode pintar de lápis de cor? Poder pode, se você tiver certeza. Pode ser eu pintar de lápis de escrever, para ir... É, pode ser também. Vou pintar de lápis de cor. É, pode pintar de lápis de escrever também, não tem problema não. Sim. Oi, Maria Eduarda. Na página 36, tem o número 3 que está escrito. Pinte a imagem que retaca o sinal desse anúncio. Aí, tem três imagens aqui. Aí, eu já sei qual pintar. Eu tenho que pintar igual, desse jeito que você pintou no número 3 da página 35, ou posso pintar detalhadamente? Se você pode pintar o que, que eu não escutei. Se eu posso, se é para pintar, é qual você pintou no número 2, na página 35, ou eu posso pintar detalhadamente? Você pode pintar do jeito que você quiser. Tá. Tá? O que você identifique é a paisagem. Oi, querinha. Só, gente... Só, gente... O número 3 da página 36, pode pintar o jeito que você quiser? Sim, pode. Só tem uma coisa, gente. Eu não vou mudar os minutos, porque vocês querem caprichar no desenho, não. Vamos pintar aí um pedacinho do desenho. Vamos fazer o dever. Porque a tia já, já vai corrigir, tá bom? Então, depois vocês caprichem no desenho. Eu aconselho até vocês fazerem as questões abaixo e deixar o desenho pelo último, tá? Porque senão vocês vão ficar os minutos todos só no desenho. Ok? Professora, em qual página termina? 36. Ah, tá. Obrigada, professora. Vai ter aula de arte? Vai ter aula de arte, sim. Já, já. Tá, oba, oba. É onde nós vamos hoje usar o nosso rolinho de papel higiênico, ó. Já tô com um aqui, ó. Eu já tô com três. Eu não tenho. Três? Tia, eu tenho dois. Tia, eu tenho dois. Tia, eu tenho dois, tia. Oi, Miguel. Que legal. Oi, Tiagão. Que legal, Tiago. Tia, eu tenho dois. Ih, vai fazer dois trabalhinhos, então. Dois. Tia, eu tenho três. Um pra escola, um pra mim e um reserva pra mim. Ok, gente. Devezinho de português. Depois a gente conversa sobre a aula de arte. É, tia, mas... Mais ou menos... Diz quando? Isabela. Isabela, vamos fazer o dever. Miguel, faz um deverzinho aí, Miguel. Eu já terminei o dever. Já? Muito bem. Vamos deixar o desenho pelo último, tá, gente? Porque a tia vai corrigir o dever. Sim. Oi, Miguel. Diga, Miguel Cardoso. Dois. Que legal, Miguel. Vocês adoram a aula de arte que vocês adoram criar, né, gente? Eu já reparei. Vocês criam cada coisas lindas. Eu fiquei apaixonada na última aula de vocês. Oi. Olha, quando a gente terminar esse livro de arte, que é gigante... Gigante. Quando a gente terminar esse livro todo, uma arte que a gente possa inventar qualquer coisa. Boa ideia, dona Maria Eduarda. Uma bonitinha. Uma arte. Boa ideia. Vamos lembrar isso lá para o final da aula. Uma exposição do nosso trabalho de arte. Você pode lembrar qualquer imagem? Não é qualquer imagem, não, Tiago. É de acordo com o cenário do anúncio que a gente está trabalhando. Ah, tá. Ah, garoto. Tia, o número 3 é muito fácil. Então, gente... E esse daqui não é só para narrar, né, Tia? Isabela Araújo e Isabela Monteiro. Deixa a tia falar uma coisa. Não só para vocês duas, não. Mas, gente, deixa o desenho pelo último. Eu quero que vocês respondam as questões. Porque a tia vai corrigir já, já. Não vou esperar vocês pintarem tudo, não. Conhecendo vocês, vocês vão passar a tarde pintando. Tá, então agora eu já parei de pintar. Tia, depois vocês continuam e caprichem no desenho. Mas depois... Tia, eu já parei de pintar. Ok. Ô, tia. Essa imagem... Oi, João. Fala, João. A imagem do número 3 é para pintar só de uma cor só? É, o desenho é seu aí. Use sua criatividade. Se quiser pintar de uma cor só, pinta. Se quiser pintar de acordo com as cores, pode pintar. A importante é a resposta do dever. Oi, Isabela. Ó, vou perguntar uma coisa. Esse descreve a imagem do anúncio do... De propaganda... Ah, sei lá como fala esse negócio. Propaganda. Fala, propaganda. É para mim escrever a frase? O que você entendeu do enunciado, Isabela? A tia vai trabalhar a interpretação com você. O que você entendeu do enunciado? Kiara, não responde para ela, não. Espera aí. Eu não sei. Pois é, vamos ler aí. Lê para a tia. Isabela? Fala no meio-dia, quando tu achou também. Fala de novo, tia. Leia o enunciado do número 4. Tá. É, descreva a imagem do anúncio de propaganda. E o que você entendeu? Para mim escrever a imagem do anúncio. Então, você vai descrever a imagem. Você vai ver o que tem na imagem. O que você entendeu da imagem? Ah, é... Não, você vai escrever. Não vai falar para mim, não. Vamos corrigir, galera. Podemos corrigir? Vamos fazer o seguinte. Faltam 4 minutinhos para as 4. Vou dar mais 4 minutinhos para vocês terminarem esse dever aí. Tá bom? Tia, eu estou no 4. Já estou descrevendo, já, para depois eu pintar. Isso. Fazem o deverzinho primeiro, depois vocês pintam, gente. Que aí vocês ficam livres para pintar. Está pintando. Isso, Kiara. Kiara já fez o dever todo e agora está pintando. Certíssimo. Eu também, já, já, já escrevi algumas. Eu já escrevi o dever todo. Show, meninas e meninos. Eu terminei o dever todo, agora estou pintando. Isso, Roberta. Muito bem, meu amor. Fábio, está tudo bem? Fazendo o deverzinho direitinho, meu amor? Fábio? Fábio? Davi, está sumido, hein, Davi? Ah, acabou. João Miguel, conseguindo fazer o deverzinho, João? Estou. Ok, Caio. Está conseguindo fazer, meu amor? Caio. Caio? João, está conseguindo fazer, meu amor? Sim, tia. Já acabei. Ok. Rafaela? Oi, tia. Estou conseguindo. Show, Rafa. Agora, por causa que eu tive que sair, por causa que o bateria do meu celular tinha acabado, essa conseguiu voltar agora. Show, Rafa. Maria Gabriela, conseguindo fazer o deverzinho, Maria Gabriela? Enzo, está conseguindo. Show, Maria Gabriela. Enzo, está conseguindo fazer o seu dever, Enzo? Ok. Fábio Júnior, conseguindo fazer o deverzinho, meu amor? Fábio nem... E o Caio nem... Fábio nem Caio nem responde. Dani? Oi, tia. Oi. Daniel? Tudo bem, meu amor? Tudo. Está conseguindo fazer o seu deverzinho? Sim. Um momento. Tia, eu acabei de fazer o dever. Eu estou quase agora acabando de pintar. Só vamos pintar o mato e vou pintar uma pedrinha aqui que está aqui na imagem. Está ok, meu amor. Davi, vamos parar de me avisar todo dia sobre a hora, por favor? Hein? Ok, Roberta. Bernardo, conseguindo fazer o seu dever, Bernardo? Show. Andrei? Vamos lá, galerinha. Corrigindo essa página agora. Tia. Oi. Tia. Tia, acabei. Aqui no celular bugou. Aí eu não consegui ligar o áudio. Está bom, meu amor. Você conseguiu fazer o seu deverzinho? Sim. Então está ótimo. A gente vai corrigir agora. Olha aí a nossa página com o nosso lindo desenho, né? E aí a gente vai pintar a imagem que retrata o cenário desse anúncio do macaquinho. Qual é a imagem, gente? É da floresta? É da floresta. Não. É o da floresta. É da floresta. É da floresta, né? Deixa eu nem a tia falar dos outros desenhos. A tia nem fez a pergunta. Por quê? Lá no anúncio vocês estão vendo as árvores atrás do macaquinho. Tem toda uma imagem de floresta, né? Ele mora na floresta. Então, isso. A gente vai pintar essa aqui, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai descrever a imagem do anúncio de propaganda. O que vocês viram? Macaco. Um macaco na floresta, né, gente? O que mais? Tia, são dois macacos. É isso que eu ia falar agora. Não é um macaquinho só, não, hein? São dois macacos. E o que que eles estão fazendo? É dois macacos. É dois macacos. São dois macacos. São dois macacos. Sim, mas o que que um tá fazendo com o outro? Um tá tampando o olho. Isso. Cobrindo os olhos. Sabe de quem? Do seu filhote. Que é um macaquinho. O que que ele tá tampando o olho? Filhote. O que os olhos não vêem, a natureza sente, olha. Que gracinha. Oi, tia. Oi, Roberta. Eu entendi que a natureza é muito delicada. E que a gente tem que ir mostrar a camela. Isso mesmo. É muito delicada mesmo. Né? E se a gente preservar, ela vai ficar sempre assim, com essa delicadeza e sempre bonita, né, gente? E faz bem pra gente também, né? Número cinco. Assinale a alternativa que explica a relação entre o slogan e a imagem do anúncio. O que que vocês marcaram? A primeira. 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 Elas nem param pra perceber, né, gente? Nós, seres humanos, nem paramos pra perceber quanto a gente tá fazendo a natureza sofrer. Né? Deixa eu te amarcar aqui. Número seis. Contorne no anúncio. O nome da instituição que o promoveu. Vamos voltar lá? Qual é o nome? Qual é a palavra que promoveu? A instituição que promoveu? Greenpeace. 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 Olha o que a gente vai fazer, ó. Circular Greenpeace. E nós vamos falar dela já já. Circular Greenpeace. É. E nós vamos falar de inglês. É? Mas não tá tendo aula de inglês? Estão fera em inglês, gente? Que eu tô sabendo. Vocês estão me dando show que eu não sei nada de inglês. Não é isso? Vocês que nem falem comigo. Eu não sou muito boa. Nem falem comigo em inglês. Eu não sei muito, não. Ah. Meus aluninhos que eu dei aula de inglês. Você pode voltar no número quatro. Tem que saber, né? Quem são fera em inglês? Ah. Pensa que eu não sei. Você pode voltar no número quatro. Eu sou boa em inglês. Eu vejo filme em inglês direto. Ah. Que legal, Aimee. Número sete. Só um minutinho, Miguel. Assinale o objetivo com que esse anúncio foi criado. O que vocês marcaram? Chamar a atenção das pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Muito bem. Eu nem sabia. Eu só chutei e acertei todas. É. Só que se chutar aí, cuidado com isso. Tá, dona Isabela? Nós temos que ler o enunciado para entender. Tá? Não. Voltei para o número quatro. Aí eu... Eu... Não dá para explicar isso, não. Tá. Número quatro. Voltei. E vamos fazer para finalizar a nossa aulinha. Hoje é a página 37. Tá. Vou botar lá no chat. Página 37. O que você já fez de barco? Oi? Você já fez de barco? Já, meu amor. Deixa a tia botar lá para você ver. Aí. 37. Vamos, Miguelzito. Bom, eu fiz uma pergunta aqui. Ninguém me respondeu. Então, eu estou entendendo. Todos fizeram agenda. Não é isso? Eu já. Eu já. Eu fiz. Muito bem. O que é, tia? Agenda, Isabela. Ah, eu fiz. Show. Pode passar para outra, tia. Não, posso deixar aí até a gente fazer a próxima. Não tem problema, não. Tia, eu não vou poder ficar até a arte. Por que, Camila? Meu celular está com 20%. Tá, mas, gente. Volto a falar. A arte faz parte da nossa aula, tá? Se fosse na escola, vocês não iam embora na hora da arte. Vocês iam participar, né? Então, faz parte da nossa aulinha. É que eu queria todo mundo adorar. É. Não é uma aula extra, assim. É uma aula que faz parte, né? Da nossa aula. É uma atividade. Mas aí, tia, mas tem o celular de carregar toda, eu não sei como fazer a aula, né, tia? Olha só, eu vou corrigir esse dever já já, hein? Pode sim, pode ir. Sem precisar me pedir, pode ir no banheiro. Oi, Kiara. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o... Não tem o número 9? Sim. Kiara. É. Deixa esse para a gente fazer juntinhos. Tá bom. Tá? Pode ir no banheiro. Pode. Nem precisa pedir a tia, não. Não. Quem está me chamando? Oi, João. É, eu estou com dúvida naquela coisa, naquela manchete amarela. Tá, essa a gente vai fazer juntos. A gente vai fazer junto essa, tá? Tá. Acabei, tia. Tchau, tia. Tia, eu não sei se eu vou sem querer sair A minha tentação de sair sem querer Ou foi a internet Tá Deixa eu ver no banheiro Galera, a Tia tá desligando o microfone aqui Só porque tá passando um carro aqui Que tudo acontece, tudo passa na hora da aula, né? E ainda fica três horas na aula? Isabela, na escola é mais tempo É verdade, na escola é mais tempo E na escola a gente consegue fazer tudo Isso aí, Kiarinha Tô gostando de ver, hein, Kiara Vamos lá, gente Corrigir nosso devezinho Sim Olha aí Página 37, né, galerinha? Para finalizar a nossa aulinha de português Quem é o público-alvo desse anúncio? Apenas as pessoas que não se preocupam com o meio ambiente Ó, apenas as pessoas que preservam e se preocupam com o meio ambiente Apenas as pessoas que não se preocupam com o meio ambiente, não As pessoas em geral Porque o anúncio tá ali para todas as pessoas Tanto as pessoas que já preservam a natureza Quanto as pessoas que não preservam A gente tem que chamar a atenção de todas as pessoas Entendeu, gente? Sim Porque a natureza é importante para os bichinhos Sim, meu amor Muito bem Além da internet Em que outros veículos desse anúncio poderia ser publicado? Além da internet Na televisão No jornal Jornais e na televisão Na televisão, né? Jornais e na televisão Revistas e jornais E em manchetes E o rádio Quem mais? Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Outdos? Não 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 sabem Vocês já foram na rua E viram uma propaganda grande Assim, ou na estrada Ou na rua Assim, uma propaganda enorme Isso se chama Outdoor Vamos lá Gente, esse pedacinho aí A tia vai fazer juntinho com vocês, tá? O anúncio de propaganda É um gênero, né? Um gênero textual Oi, Tiago Pode botar lá em cima Daqui a pouquinho, tá? Aí, o anúncio de propaganda É um gênero textual Onde as pessoas colocam as informações Para chamar a atenção do leitor, tá, gente? E ele é composto Não só da escrita Como tinha o do macaquinho aí Não era só a frase Que estava chamando a atenção O que mais estava chamando a atenção Naquela imagem do anúncio? O filho do maca Sim É uma imagem A imagem Isso Então a tia vai botar aqui, ó A imagem E essa frase que a gente falou É um tipo É um texto, né, gente? Vocês sabem que texto A gente está falando? É um texto escrito, tá? Escrito porque tem uma frase ali Escrita e chamou a nossa atenção Tá bom? É, ó Texto Pronto, o livro travou Vamos lá Vamos ver aqui É, mas Ih, sabe um pouquinho aqui É escrito E tem o objetivo de quê, gente? De informar Informar De convencer as pessoas Tá? A mudarem Certas atitudes, né, gente? Porque essa imagem Ela tem como finalidade De convencer as pessoas A mudarem essas atitudes Não jogar lixo no chão Né? Entre outras atitudes Ou adotar determinados comportamentos Diante de algum problema social É A gente tem até o exemplo Claro, né? De que O que a gente mudou Com essa pandemia, né? Nossos hábitos Muitas coisas Nós tivemos que mudar Né? Nossos hábitos de higiene Alcool gel toda hora Sair com máscara Então É o que está falando É Certos anúncios Certas propagandas Querem convencer a gente A mudar Nossas atitudes Tá? É que Onde eu estava vendo televisão Aí deu uma propaganda Dizendo para as pessoas Não querem mais Para ficar em casa Mas as pessoas Não estão confitando É As pessoas acham que Não precisam, né? Não vão ficar doente Né? E se está pedindo É porque a situação Ainda não está resolvida, né? Então o que a gente tem que fazer Para não ficar doente É manter a nossa Nossa Quarentena aí Né, gente? Para a gente não pegar Essa doença aí Até Se Deus quiser O mais rápido possível É essa vacina Mas quem tem que comer Tem que sair Sim, Isabela Você está certa Tem que ir ao supermercado As pessoas Tem que sair Mas tem gente Abusando, né, Isabela? Indo para passear Indo para bares Indo para praia Mas enfim Cada um faz O que acha Que tem que fazer A gente não está aqui Para julgar ninguém, né? Oi, Kiarinha Sim Tem gente que não está Acreditando Está saindo sem máscara É É verdade Galerinha É Nós acabamos Nossa aula de português Agora 16 e 18 Dois minutinhos 16 e 20 Nós vamos começar Nossa aula de arte Então aproveita No banheiro Bebe água Pegue o material Que, ó Eu também vou fazer Juntinho com vocês Eu estou muito curiosa, hein? Tia, pode subir Número 9 Tia, pode subir Número 8 Número 9 Já está aí Número 9 Pode sair? Não é sair, não Tia deu um minutinho Para pegar o material de arte Ah, tá Kiara não é para sair, Kiara Se apresenta Meu Já terminou? Nunca consegui terminar O que que houve? Saiu o livro? Saiu Ai, meu Deus Socorro Ô, Ti Oi, Miguel Olha que eu ganhei lá na minha máquina de Lá no shopping A máquina de bichinhos Ai, que fofo Gostei Galerinha, volto a falar o seguinte A aula de arte faz parte da nossa aula Tá? Não é para quando chegar a hora de arte Alguns aluninhos saem A tia anota, tá? Quem saiu, quem não saiu Quem ficou na aulinha Faz parte da nossa aula Tá bom? Tia, mas às vezes eu saio Porque eu não tenho material Não tem problema A gente dá um jeitinho na hora da aula Tá? Vamos lá, galera Ih, eu estou muito curiosa Como vai ficar? Ai, meu Deus Já estou até nervosa Como vai ficar esses trabalhinhos? Ai, meu Deus Meu coração está aqui Batendo para saber Eu só tenho um, tá, gente? Vamos lá? Vamos começar? Todo mundo acabou o livro aí? Eu preciso botar a apresentação na tela? Tiago, acabou o livro? Ô, Tiago, já acabei Já acabei Posso tirar o livro? Pode Pode Galerinha, deixa a tia falar uma coisa com vocês Tiago, estou te vendo, Tiagão Todos os trabalhinhos que foram feitos hoje Quando acabar a aula Eu vou abrir o grupo E vamos postar hoje, tá, gente? Porque a tia A gente vai combinar Isabela, só um minutinho Só um minuto A tia vai Por quê? A tia vai sempre estipular o dia Para a gente não ficar botando no dia seguinte Aí pode entrar uma informação lá diferente E atropelar as informações Então, por exemplo Hoje foi o dia de fazer o trabalhinho Então, hoje nós vamos botar no grupo Hoje também Tem a apresentação da página 26 do livro de arte Assim que a tia passar o trabalho A tia vai chamar um por um Para mostrar o trabalhinho da página 26 de arte No momento que eu chamar o nome de vocês Que vocês vão me dizer se fizeram ou não fizeram E vão apresentar Não adianta falar agora Porque a tia vai chamar o nome Aí na hora que a tia chamar Vocês vão apresentar Esse também, né? A gente vai apresentar aqui na sala O do grupo do Zap A gente vai apresentar hoje sobre o rolo Tia, mas para que esse rolo? Que nós estamos muito curiosos Bom, galerinha Dia 22 é o dia do nosso folclore Folclore brasileiro Nossas histórias Nessas lendas E aí Nós tivemos a ideia De fazer uma coisinha Com esse rolo aqui Vou mostrar na tela para vocês Ai, ai, ai Que nervoso Que ansiedade, gente Vocês estão vendo aí? Sim São personagens do folclore Feitos com rolo de papel Tá? Nós temos vários tipos aí Tá? Eu vou deixar na tela E vocês vão... Tia, mas eu não tenho esses papéis Gente, não tem problema Usem a criatividade Pega um papel branco Pinta de lápis de cor Pinta de hidrocor Tia, eu tenho um papel aqui em casa Que é tipo um pacote de café aqui Que ele é todo vermelho Eu posso usar ele? Pode Usem a criatividade Semana passada Vocês usaram a criatividade Tia Peguei folha da árvore Posso usar aqui para fazer algum... Pode Mas eu quero Esses personagens do nosso folclore Oi, Kiara Tia Só um minuto, Jabela Oi, Kiara Tem página Não, não tem página não A gente vai fazer A tia vai deixar na tela Vocês vão escolher qual vocês podem e querem fazer Tá? Com um rolinho de papel Tá? Podem pintar um... Tia, é para fazer só 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 Peraí, gente Pode pintar com tinta Peraí, só um minuto Pode pintar com tinta Pode pintar com lápis de cor Pode pintar com hidrocor Tá? Tia, posso usar papel colorido? Qualquer tipo de papel colorido? Pode Qualquer tipo de papel colorido Como eu falei, até uma embalagem que vocês têm em casa Embalagem de café Embalagem de... Uma folha de árvore Né? O que vocês puderem fazer Mas os personagens Eu não quero um personagem qualquer Eu quero esses Os personagens do folclore Tá? Que a gente vai homenagear Hoje o nosso grupo Folclore Tá ok? Eu também vou escolher um e vou fazer Mas olha só Se for usar a tesoura Pede ajuda do papai, da mamãe Da vovó, da tia Do responsável que está aí perto de vocês Ok? Cuidado aí Pode usar EVA? Pode usar EVA O que vocês tiverem em casa É para fazer agora? Sim, senhora Tá, mas eu tinha Eu tinha perguntado Perguntado É que eu não tenho o dever de artes Isabela, eu falei o seguinte Você vai esperar a tia Tati chegar no seu nome E aí você vai falar É que aquele dever Isabela Isabela Quando a tia chamar seu nome Você fala Porque senão vai atrapalhar A tia quer fazer na ordem aqui Do nome de vocês Podem começar a fazer o rolinho aí A tia vai chamar E aí a tia vai chamar um por um Para mostrar a página 26 Tá bom? Eu vou chamar pelo nome Que aí eu já vou botando aqui Tia Oi, Kiara Pode usar a folha? Pode Mas olha São esses personagens Que estão aí na tela Que vocês têm que escolher um E fazer, tá? Tá Tentar fazer fácil É o mais fácil, né? Também vou fazer Tia, eu vou fazer o mais fácil que tem Ah, então Mas olha só Não é pra, assim Não é pra fazer igualzinho Que tá aí É pra ter uma ideia Vocês fazerem uma ideia Tia, não é pra fazer igualzinho Mas eu tô vendo aí É... A sereia É o papelzinho Não, gente É pra ter uma ideia Eu quero São os personagens do folclore Vocês vão usar a cor que vocês quiserem Tá? Ok? Quiserem e tiverem, né? Aimeia Eu já saí correndo Procurando outra cor Não, meu amor A cor que você quiser Tá? Mas que sejam os personagens do folclore Que tiver Dona Maria Dias Bia Dias Não fica a aula toda pensando No que você vai fazer Não que eu te conheça, hein? Hoje eu tenho que sair 5 e 20 pontos Isso, faz É a sereia É a Aimeia Oi, tia Você fez a página 26? Fiz Pode mostrar pra tia? Aqui, tia Pera aí que a tia vai botar Uma maneira de eu ver O trabalho de vocês Cadê a Aimeia? Aqui, tia Ai, que lindo Ficou show Eu também fiz os matinhos do lado Que legal Muito bem, Mê Ana Beatriz Maciel Oi Oi Você fez a página 26 já? Fiz Fiz Cadê, meu amor? Mostra pra tia Aqui, ó Eu fiz um coelhinho Ai, que fofo Você não vai colar no livro, não? Vai grapiar Ah, legal Ficou fofíssimo, Ana Ana Beatriz Dias Oi, tia Esqueci de fazer Ah, não tô acreditando nisso É sério, Bia Então, deixa eu te anotar aqui Andrei Oi Fez, meu amor Não O que, gente? Bernardo? Bernardo? Bernardo, você tá aí Você fez o dvzinho da página 26, Bernardo? Caio 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 hoje não quer falar comigo, né? Desculpa, eu demoro É que eu fui buscar o fome Eu não fiz, não Não fez, Bernardo? Ok, Bernardo E o Caio? Vou ter o prazer de te escutar, Caio Hoje, de te ver Tia Você sabia o nome daquele boneco Que tem até pra trás? Curupira? Sim Eu tô fazendo ele Ai, meu Deus Que eu tô doida pra ver esses desenhos Daniel Caio Caio Eu vou botar aqui que você não fez, então Porque você não responde Você fez, Dani? Página 26 Calma aí que eu vou ver Davi 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 Enzo, você fez? Não fez, Dani Enzo, você fez? Não fez Ah, Davi Mas eu não consigo ver Depois você me manda foto Fábio Fiz, tia Fez, meu amor? Então mostra pra tia Que legal, Fábio Show Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês No terceiro bimestre A tia Beth já até passou um vídeo, né? Pros responsáveis verem As notas vão ser As avaliações Mais o simulado Que vocês vão pegar No dia que forem pegar o boletim E mais esses trabalhinhos Tá? Tudo que vocês me entregam A tia tá avaliando Tá vendo o que vocês estão fazendo Que aí vai valer nota, tá? Valer nota no sentido assim De eu vou avaliar Quem tá me entregando Quem não tá me entregando Tá bom? A tia tá anotando Quem tá fazendo Quem não tá fazendo Gostei, Fábio Ingrid 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 tá quietinha hoje, Ingrid Cadê você, Ingrid? Que adora aula de arte Oi, Ingrid Oi, Ingrid A tia pode ver? Sim Então, liga a câmera Aqui, tia Deixa eu ver Que legal Show Mas você vai botar no livrinho? Vai, Ingrid Vai, Ingrid Isabela de Araújo Isa Oi, tia Oi, querida Você fez o trabalhinho? Qual? Qual? Livro de arte Página 26 Ih, eu acho que eu não fiz Isabela Monteiro Isabela Monteiro João Gabriel João 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 Miguel João Miguel Oi, João Aqui, tia Eu não fiz Fala que travou Tia O meu travou Peraí que a tia vai ver o seu João Gabriel Só um minutinho João Miguel Você não Chamei Isabela Só um minuto Peraí que a tia vai chamar João Gabriel Só um minutinho É, João Miguel Você não fez, meu amor Não João Gabriel João Gabriel Deixa a tia ver, meu amor Aqui, tia Que linda Página 26 Show, Gabriel Isabela Monteiro Então, tia Eu não fiz Mas eu vou fazer Eu vou mandar foto Tá ok Assim que eu terminar aqui Tá bom João Otávio João Otávio João Otávio João Otávio Não Vamos ver se faltou O que que essa gatinha Tá chorando, gente Não chora Camille Oi, Camille Você fez o trabalhinho Na página 26 Não Kiara Oi Você fez o trabalhinho Na página 26 Oi Não Ok Maria Eduarda Dias Oi, tia Oi, meu amor Você fez o trabalhinho Na página 26 Cadê, meu amor Dá pra ver? Não Ah, agora dá Porque tava congelado Não Agora a tia tá vendo Ficou lindo, hein Ficou muito lindo Gostei Maria Eduarda Nascimento Maria Eduarda Nascimento Oi Você fez o trabalhinho Na página 26 Eu acho Cadê o livrinho de arte Pra você ver Maria Eduarda Souza Oi Oi, tia Oi, querida Você fez o trabalhinho? Não Não fez? Vamos lá Maria Gabriela Oi, querida Você fez o trabalhinho? Maria Gabriela Fez o trabalhinho, Maria? Ah, ok Miguel Cardoso Miguel Cardoso Miguel Cardoso Miguel Cardoso Miguel Fogageiro Oi, tia Eu vou fazer, tá? Eu não fiz Tá bom Por que você tá com essa máscara? É porque chegou Hoje na encomenda Ah, e você tá já aproveitando Miguel Cardoso Oi, tia Oi, querida Você fez o trabalhinho Na página 26? Como é que eu tô Tô colocando o celular No carregador Porque eu gosto de escravidão Ah, Pedro Oi, Pedro Pronto, tia Oi, Miguel Você fez o trabalhinho Na página 26? Sim O Batman Está de Batman hoje Oi, tia Oi, tia Oi, João Eu já acabei o dever do saci Você quer ver como é que o meu ficou? Agora não, meu mozinho Porque a tia Deixa só a tia terminar essa listinha aqui De quem fez e quem não fez A página 26, tá bom? Pra nos juntar as informações Eu tô fazendo a Yara Ah, legal É em homenagem a alguém? Pedro Gente, vocês vão falar pra mim daqui a pouquinho Primeiro a tia tá vendo a página 26 Ih, ficou legal, Miguel Show Ai, meu Deus do céu Pedro Rafaela Oi, tia Oi, querida Você fez Ih, ficou legal, Rafa Tô vendo, já tô vendo Levanta só mais um pouquinho Sim Ficou legal, Rafa Show Roberta Roberta Tia, eu voltei semana passada Ah Tá bom Samuel Oi, tia Oi 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 Deixa a tia ver Tá aqui, ó Esse é o da página 26? Você não tinha giz de cera Não É Ah, não Assim, assim, assim Eu confundi É assim Eu não tinha giz de cera Por isso que eu fui assim Tá ótimo, Samuel Ok Samuel Tiago Oi, tia Oi, querida Oi, querida Você fez a página 26? Oi Deixa a tia ver Não, não Vocês não vão pegar a gente Porque nós vamos sem pensar Ficou legal, Tiago Muito bem Show, Tiagão Beatriz Soares Oi, Bia Tudo bem, Bia Você fez o devezinho na página 26? Não Não, meu amorzinho? Não Ok Então, tia, agora deixa Gente, eu volto a falar Que daqui a pouco Depois da nossa aula A tia não vai fazer de imediato Que a tia vai entrar em uma reuniãozinha Mas Hoje a tia está colocando as fotos No grupo Sobre o nosso trabalhinho de folclore, tá? Então quem me manda a foto A gente vai apresentar lá no grupinho, tá bom? E aí Coloquem o nome Do personagem que vocês fizeram, tá? Quem é que já fez aí, gente? Minha mãe chega de noite E eu estou terminando Eu, tia Mas só que está secando Tia, eu acabei Olha aqui João, mostra, João O seu Que lindo, João Ficou perfeito Olha o meu Olha o meu Espera aí, Miguel Espera aí, Miguel A tia vai chamar Só um minutinho É o Sassi É o Sassi Que legal, João Você fez agora, João? Que perfeição Show, João Depois você me manda a foto, hein? Tá Tia Oi Olha o meu Mostra, Miguel Pode fazer dois Pode Pode fazer dois Você pode fazer outro Tá bom Quem é esse personagem aí, Miguel Fogadera? É o Curubira Que legal Que gracinha Show, Miguel Ô, tia Eu não tenho aqui muita cor de papel não, tá? Não, meu amorzinho Você pode pintar uma folhinha Com lápis de coco Entendeu? Com hidrocor Aí faz quanto Um papel branco Você pintou a colorido Tá bom Tá? Quem mais já acabou? Pra mostrar a tia Que eu estou muito curiosa Ô, tia Esse Trabalhinho aí Eu vou ter que mandar foto Pro grupo Que minha mãe vai me ajudar Só que ela tá dando mama Pra minha irmã Sem problema, João Você manda foto Pra tia, tá? Eu vou fazer o meu também, né, gente? Olha Eu não tô fazendo o meu Coisa feia, né? Deixa eu ver aí Qual que eu vou escolher Porque eu não sei Fazer essas coisas não, gente Qual que eu vou fazer, gente? Faz o Embaixo da Lá da cobra Tia Fazer a cobra, gente Ai, meu Deus A cobra é Diferentinha É, né? E é bem fácil Eu acho que eu vou fazer a cobra mesmo, né, gente? Mas eu tô com vontade de fazer Sabe o quê? Outra personagem Acabou, Bia? Mostra pra tia, então, meu amor Deixa eu te entrar na sala aqui Que eu tava vendo os desenhos Beatriz, mostra pra tia, Bia Que lindo! Olha, outro sacizinho Bia, me manda foto, tá? Show! Quem quiser fazer mais de um Se tiver o material, pode, tá? A tia vê todos Ih, Bia Dias Vai secar quando isso, Bia? Ai, mostra pra tia Acabou Acabou? Mostra pra tia, Ana Beatriz Maciel Samuel, eu vou te chamar depois dela Deixa eu... Ai, que fofo Ih, tem cachimbo Que legal Estão falando que vocês são muito criativos? Que legal, Bia Isso, faz mais um, Bia Esses negocinhos é legal, né, gente? Samuel Mostra o seu, Samuel Mas é de ter esse, tia Molezinha 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 Samuca, mostra aí A tia, aqui, ó Só não fiz o cachimbo Tá, não tem problema, meu amor A tia não tá vendo o seu Não? Não Você tava com a mão pra baixo Tem que botar Isso Que show, Samuel Tá lindo Obrigado Tá muito fofo Depois você manda a foto pra tia, hein? Obrigado Tá uma gracinha, gente Ih, tia Bete Quando vê o grupo Vai ficar apaixonada Por os trabalhinhos de vocês Gente, eu tô com o meu rolinho aqui Enrolando na mão Qual que eu vou fazer Que eu não sei, gente Ai, meu Deus Deixa eu ver Deixa eu ver essa Essa sereiazinha ali Deixa eu tentar, né? Não custa nada A sereia é a mais difícil É, mas eu tô aqui, né? Tô fazendo a sereia Tia Eu também, tô Oi Eu vou aproveitar Que eu tenho um monte de tinta Ah, então tá Deixa a tia pegar a tesoura aqui Agora é a tesoura, gente Só um minutinho que eu já volto, tá? Voltei Corri pra pegar a tesoura Tarararam Então, da tia A saia da Da amiga da minha sereia É também que tô A tia também tá fazendo a sereia A tia pra desenho também não é fácil Mas a tia prefere mexer com papel Do que fazer desenhar E aí E aí, Quirinha? E eu tô quase terminando Só um minutinho Oi, Emê Só um minuto Oi, Kiara Eu gosto de ficar caindo Porque ele tá apoiado no negócio O negócio tá muito apoiado, não Tá chegando E aí, como é que estamos aí? Ah, não Olha, Maria Eduarda Nascimento Você fica enchendo minha boca Água na boca todo dia Um dia pipoca Outro dia bolo de laranja Ah, meu Deus Nesse friozinho, hein, gente E os desenhos aí, gente? Estou curiosa, hein? Tô fazendo a minha sainha, ó Minha sainha da minha sereia Eu ia até fazer o saci Mas já tem muita gente fazendo saci Tia, ignora a feiura da minha bonequinha Não, não vou ignorar, não Dei, tá lindo Tia, tá bom João Miguel E aí, João Miguel? Tá fazendo, meu mozinho? Tá fazendo o seu trabalhinho? Tô Tá? Gente, quem não tem material Pega uma folhinha e faz um desenho sobre folclore Escolhe um personagem e faz o desenho de um personagem pra tia ver Terminou, Eduardo? Terminei Terminei Que ela fala ainda agora Nossa, que fofo Ô, Maria Eduarda Dias Quem é esse é o personagem? Ciara Ai, que lindo Tá lindo Ih, acho que eu não vou conseguir fazer esse rabinho aí atrás, não, gente Cara, vai fazer outro? Maria Eduarda Sousa Aqui, tia Deixa a tia ver, que lindo Quem é esse personagem? O Curupira Está muito bonita, hein, Maria Eduarda Sousa? Tô falando você, a gente tá muito bonita Qual é o seu personagem, Maria Eduarda Sousa? Curupira Curupira Depois você me manda a foto, tá? É Gente, será que até o final da aula a minha sainha da sereia sai, gente? Olha, tá difícil, hein? Vocês têm que me ensinar, gente Meu olho tá parecendo um ovo Um ovo? É, faz conta que é o olho Ô, tia Ô, tia Oi, amor Essa amarelinha que tá no lado da Yara É a Ávia Régio? Quem? Eu não escutei Eu não escutei Algo que tá no lado da sereia Da Yara Da Yara Ah, é a Vitória Régio Olha, eu acho que é Que a sereia ela não é, né? Eu acho que é Eu tô fazendo ela É a lenda da Vitória Régio Isso, que ela vira Isso Eu acho que é ela Eu tô fazendo ela também, ó Eu também, tia Por isso até que a tia pegou essa foto Que já tinha duas personagens de uma vez só Tia, tô tentando possível fazer a sereia Eu também Mas eu não tô fazendo a sereia, não Porque eu já até falei que Não vou conseguir fazer aqui, não Tô fazendo a que tá do lado dela Tia, eu vou fazer só no final da aula Ah, tá Vocês podem criar Vocês podem fazer outros aí Contanto que sejam os personagens E me mandar ainda hoje Só hoje que eu te vou botar no grupo Oi, Isabela Olha, o meu não ficou muito bonito Muito bonito, não Mas eu vou te mostrar o meu Mas já tá pronto Tá pronto? Ah, ficou lindo, Isa Quem é esse personagem? É o Saci É o Saci? Tem certeza? Eu não sei o direito Eu acho que não é não Tia, acabei Acabou, Fábio Mostra pra tia Eu esqueci o nome dele Eu esqueci o nome dele, tá Tia Ah, é o Curupira Oi, Tia Oi, Miguel Olha o que eu fiz Só que não é do Do Folclore Quem é esse, gente? Mas esse depois você não me manda foto não, tá? Porque a tia só vai botar lá no grupo do Folclore, tá bom? Uhum E aqui atrás é uma motila Ah Mostra, Bia Fábio Júnior Fábio Júnior Eu não vi, hein? Tia Aqui, tia Eu terminei Fábio Júnior Olha que gracinha, Fábio Quem é esse personagem, Fábio? Não é Vitória Curupira Show Manda foto pra tia, hein? Tá Quem mais acabou? Pode sair Oi, Isabela Soares Mostra pra tia Não Pode sair, não Aqui, tia Não, você faz uma confusão pra nada Ai, que fofo, Isabela Gostei, ó É o Curupira mesmo Ah, viu? A Bela Mandeira Show Fez os cabelinhos Isso aí Tá magracinha, Bela Cabelinho eu fiz com hidroco mesmo Isso Ótimo Tia Quando acabar Fazer mais Tá bom Gostou, né, Bela? Dani, acabou, Dani? Acabei Mostra aí pra tia Ih, Bia Dias vai levar uma hora hoje fazendo essa pintura aí, né, Bia? Eu te conheço Cadê? Ah, ele fez! Olha, gente Tia, eu consegui fazer Tia, já fiz Ah, a tia não tá conseguindo, né? O Daniel, qual o nome desse personagem? Esqueci Esqueceu? Como? Sabe qual é o nome dele? Boi, Tatá Sabia que você fez o Boi, Tatá? Oi, tio Oi, amor Eu consegui fazer o meu Ah, deixa eu ver Mostra a frente dele Ai, Lúcia Ai, que fofo, João Tá muito legal, João Show Deixa eu te anotar aqui Quem já me mostrou Daniel Daniel Fez o Boi, fez o Boi, Tatá, né, Daniel? Fábio Fez o Curupira Isabela Monteiro fez a Vitória Régio, não é isso? Hein, Isabela Monteiro? Oi, eu tô aqui fazendo a sereia Ah Deixa eu ver aqui quem já me mostrou Maria Eduarda Dias Fez a sereia Yara Show, show, show Maria Eduarda Souza fez O Curupira Deixa eu ver quem mais já me mostrou Ih, tem mais gente Beatriz Soares Mostra o outro desenho, Bia Gente, já tá frião, né? Muito, né, tia? Cadê, gente? Ai, que legal, Bia Tô vendo Qual o nome desse personagem, Beatriz? A tia falou agora é mesmo Boi, Tatá Ficou legal, Bia Mostra de novo aí pra tia ver Ai, na hora da foto Você tira um em cada mão Pra mostrar Pra sair na foto, tá? Ficou lindo, Bia Ih, Andrei Agora é Andrei Andrei tá me chamando? Quer mostrar, Andrei? Não? Tem alguém que a tia não chamou? Oi, Bernardo Oi, Bernardo Meu irmão Não tem Pra minha mãe Ela vai te mandar A qualquer instante Ah, então tá bom Ótimo A tia também tá aqui No esquema Junto com o... Ih, eu vou demorar mil anos Pra fazer isso Não vai não, Camille Tá ficando lindo Olha Mó artista que eu conheço, hein, Camille Ô, tia Eu vou tirar foto com os três Que eu vou fazer Ih, então tá bom Deixa eu pegar minha cola aqui Tia, eu vou tentar fazer o que tá atrás E o que tá aqui Tia, eu terminei Pronto, rapidinho Voltei Eu vou pegar minha cola aqui do lado Tia Oi Tia, eu terminei Já te ia ver aqui, Ara Tá quase tanto Ah, que legal Quem falou que já terminou? Eu Então, mocha Olha, eu também tô fazendo o meu, gente Não sei se tá ficando bonito, mas A gente tenta Aqui, tia Deixa eu ver Ai, Mê, tá linda Agora eu vou fazer Ah, então tá bom Gente, nosso dia Hoje vai bombar com esses telefinhas, hein Oi, Camille, quer falar com a tia? Ô, mas Miguel Outra máscara, Miguel Sim, tia Vinha com o duro Todo desenho que você faz é bonito De quem? Tia, eu acabei Ah, meu Deus Obrigada, meu amor Tia, acabei Acabou o Rafa Olha Deixa a tia Ai, que fofo Ainda fez o cabelinho, olha Que legal Ih, ó Ficou show, Rafa Obrigada Ih, Bia Dias Tô sentindo que eu vou ver só de foto depois, hein Beatriz Bia Ana Beatriz Dias Eu falo assim Vamos fazer o trabalhinho hoje Tal Aí ela incorpora Se incorpora na personagem Coloca toda a sua imaginação, né, Bia Ela é a última a sair, gente E às vezes ela sai Só me mostra depois, né, Bia Gente, quem já me mostrou? Quem já me mostrou? Bia, pode mostrar? Bom, olha Onde, Tiago? Roberto, você quer me mostrar também? Ih, Tiagão Ficou lindo Abaixa aí que a tia quer ver o negócio Eu fiz a Iara Ai, que fofo, Tiago Manda foto pra ti, hein Ficou lindo Tia Oi, Roberta Eu fiz a Iara Deixa a tia ver, Roberta Tá bom, deixa eu ligar aqui Deixa a tia ver Tia, cadê? Gente, Roberta, tá lindo Obrigada Tá muito lindo Manda foto pra ti, tá, Roberta? Deixa a tia ver, João Miguel Tirei o microfone Tia Tia, a aula vai acabar que horas? 5 e 20 A aula acaba 5 e 20 João Miguel, a tia não viu A tia não conseguiu ver, não Cadê? Que lindo Miguel Os acessórios, Miguel Que legal, Miguel Show, Miguel Muito legal, hein Gostei, João Miguel Camila Camila Camila, tá tudo bem aí, Camile? Sim, tia Então tá Aimee, você já me mostrou, Aimee? Aimee? Sim Sim, tia Só que eu tô fazendo o outro Você me mostrou a sereia, não foi? A Yara? Sim Você já pode sair, tá, meu amor? Depois me manda foto Tá bom Ana Beatriz Maciel Ana Beatriz Maciel Tia, passei Não, quando chamar seu nome Ana Beatriz Maciel Tia Oi Eu acabei Mostra, Andrei Ia chamar seu nome agora Tá Ih, cê fez o boi, Tatá É, e o Saci Que legal Os dois Ó, cê manda foto pra tia Segurando os dois, tá? Deixa eu tia ver aqui A foto do Enzo Que ele me mandou Só vou ver do Enzo No momento Porque E o do Bernardo Porque eles não conseguem Abrir a câmera E aí, Enzo Tá lindo Olha só, galerinha A foto do Enzo Ó, o que ele fez Que show Ó, tia, não dá pra ver Porque tem muita luz Ah, então tá Olha o do Bernardo Que legal Tão coleguinhas que eu tô mostrando Que eles não conseguem Abrir a câmera Tá, gente? É Andrei Você pode sair, tá Andrei? Ó, só pode sair Quem eu falei Que pode sair, tá bom? Tia já tá fazendo Pela listinha aqui Bernardo Pode sair, ok Bernardo? Daniel Também pode sair Dani Pode sair, tá, meu amor? Tá Tchau Fábio Pode sair, tá bom, meu amor? Tchau, tia Tchau, meu amor Manda foto pra tia Tchau, 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 tia Somente Fábio pra sair Quem eu tô chamando Deixa eu ver, Maria Eduarda É porque a internet parou Aí eu achei que, como que o Fábio disse que tchau Eu achei que já podia sair Não, somente, sempre eu faço essa listagem Maria Eduarda Dias Olha, as duas meninas Lindas Ficou lindo, Maria Eduarda Capricha nessa foto, Maria Eduarda Que vai ficar muito bonita, hein? Isabela de Araújo Já acabou, Isabela? Isabela de Araújo, acabou? Isabela de Araújo Isabela Monteiro O que, tia? Você já fez, não já, Vitória Rez? Já Tá liberada, tá bom, meu amor? Tá Ô, tia, eu posso ficar aqui com você? Pode Pode sim, meu amor João Gabriel, tá liberada Tia, tá aí? Eu não cheguei no seu nome ainda, não, bonita João Gabriel, pode sair Já saiu João Otávio, pode sair João Otávio, pode sair João Miguel, pode sair Tchau, meu amor João Miguel, pode sair Maria Eduarda Dias Pode sair Tchau, tia Até amanhã Até amanhã, meu amor Maria Eduarda Maria Eduarda Souza Pode sair João Miguel, pode sair Tá bom, meu amor? Tá liberada Até amanhã Até amanhã, Maria Eduarda Tchau, tia Até amanhã Até amanhã Tchau, tia Tchau Tchau, minha paixão Miguel Cardoso não me mostrou ainda, né, Miguel? Miguel Fogageiro Miguel Fogageiro, pode sair, tá bom, meu amor? Oi, tia Oi É, no outro dia É, no outro, amanhã Você vai ver eu com uma nova máscara Ah, meu Deus do céu O homem das máscaras Eu vou ver com uma nova roupa Tá bom, então tá Beijos, meu amor Rafa, pode sair, tá bom, meu amor? Tá bom, tia Tchau Tchau, Davi Manda foto pra tia, então, tá bom? Tchau Samuel Samuel já saiu Tiago Pode sair, tá bom, meu amor? Beatriz Pode sair, tá bom, meu amor? Tchau, minha paixão Tchau, tô fazendo Ô, Ca Saiu Que alegria Caio Caio, bom escutar sua voz Mas, ó, galerinha Tem uma coisa pra falar pra vocês Enzo, tá liberado Pode sair, tá bom, meu amor? Oi, Maria Gabriela Acabou, depois você me manda a foto Pra tia ver Ok, então tá liberada, tá? Beijos Galerinha, hoje eu não vou poder passar de 5h20, tá? Porque a tia Tati tem reunião Que já até começou Mas a tia vai cumprir o horáriozinho dela De 5h20, tá bom? Aí depois vocês me mandam a foto Deixa eu ver, Kiara Isso aqui E o... Como é que é o meu nome? É o Curupira? Que lindo, Kiara Me manda a foto, hein, Kiara Assim, essa foto aí mesmo Você segurando os dois Quando minha mãe chegar Eu mando a ela Então tá bom Tá liberada, tá, Kiara? Beijos, meu amor Ó, parabéns pelo trabalho Obrigada Tia, dá muito trabalho fazer a cauda Ah, meu Deus Por isso que eu não fiz Ingrid Estou... Estou imaginando o seu trabalho, Ingrid Você é igual a Beatriz Dias Fica em raiva ou não Na opção de coisa Tia Oi, Ingrid Mas eu acho que ficou feio Por quê? Mostra pra tia Mas ficou muito feio Ah Mas deixa a tia ver Às vezes não ficou Você ficou feio Tenho certeza Tenho certeza, meu amor Então tá liberada Tá bom, Ingrid? Tchau Beijo, meu amor Nada que a gente faz Fica feio Tá, meu amor? Eu também achei que não ia ficar Nem ficou Eu até parei de fazer o meu Porque o meu também ficou Deixa eu ver, tia Ah, deixa eu ver aqui Falta só o rostinho Tá ficando bonitinho É, e o cabelo, né? Uhum Camille tá aí Concentradíssima Fazendo o bonequinho dela Né, Camille? Sim Eu acho que eu vou demorar muito Tia Depois você faz com calma E manda foto Tá, Camille? Tá, tia Tô com medo do meu, tia O olho do meu tá muito feio Ah, tá não Tá bonito Tchau 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 Ih, os dedos Todo pintado E aí, Caio Como é que tá aí Seu trabalho, Caio Tá bem Tô quase terminando Tchau 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 Nossa, tia, eu pintei com tinta, papel? Aqui ficou meio que preto. E é...